Mais da metade das famílias brasileiras vivem a mesma realidade, a do endividamento. E pegar um empréstimo no banco com juros baixos pode ser uma saída. Depende da circunstância, né? Se for preciso. Pelas novas regras do governo, trabalhadores com carteira de trabalho assinada podem pegar um empréstimo consignado com desconto direto na folha de pagamento, usando como garantia 10% do saldo da FGTS e até 100% do valor da multa paga em caso de demissão sem justa causa. Para isso, as empresas precisam ser conveniadas ao sistema do banco. A Caixa Econômica Federal foi a primeira a aderir. A segunda regra é que esse empregado que venha a querer o empréstimo tenha no mínimo 12 meses de contrato de trabalho com essa empresa e que ele seja cliente da Caixa, ou seja, receba pela Caixa Econômica Federal neste momento. Com a nova medida, o governo pretende aumentar o volume de crédito para os trabalhadores do setor privado e espera que o juro do crédito consignado se aproxime das taxas praticadas para os servidores públicos. O teto de juros da nova linha é de 3,5% ao mês. Essa margem é até 50% menor que outras opções de empréstimos. O prazo de pagamento será de 48 meses. O consignado pode ser uma boa opção para quitar dívidas grandes, mas é preciso cautela. É bom avaliar se é realmente necessário fazer o empréstimo. Se ele tiver com outra dívida, com juros maiores, é sim recomendável pegar esse empréstimo. Lembrando que ele também tem que ter a cautela, afinal, a única garantia que ele tem em caso de desligamento do emprego é o FGTS, é a multa que ele tem em algumas formas de desligamento. Então, primeiro ele tem que fazer essa cautela para ver se ele necessita. Necessitando é sim atrativo.